Desde tempos imemoriais, entoamos nossa voz em busca de liberdade. Vozes que desde os primórdios se levantam contra o opressor em clamor de luta e resistência, e que ainda ressoa por todos os dias vividos e pelos quais ainda estão por vir. Nós somos este canto. O canto e a força do índio guerreiro no encontro com o colonizador, o lamento sufocante nos navios negreiros, o grito e a força resiliente dos quilombos. Somos a luta dos inconfidentes na busca incessante pela liberdade. Somos todos juntos a resistência de um povo aguerrido que por nada desiste. Somos o canto da alma e da dor. Somos aqueles que empunharam as armas nas lutas por igualdade, direitos sociais. Somos o clamor do homem do campo, a voz incansável de uma nação. O canto mais forte do trabalhador, que mesmo na dor encontra forças para continuar. Hoje eu faço parte deste canto que ecoa nessa avenida, traçando um paralelo entre a realidade e a fantasia. Somos a voz, o grito entalado na garganta, os que sobreviveram, os que resistiram e que ainda cantam por liberdade, nessa pátria chamada Brasil. Desde tempos imemoriais, entoamos nossa voz em busca de liberdade. Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh